O Pai Tá Estourado 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 Pode deixar baixar, já pensei demais Agora é desse lado, esquece Vai estar estourado, pode deixar baixar, já pensei demais Agora é desse lado, esquece Vai estar estourado, pode deixar baixar, já pensei demais Vai estar estourado, pode deixar baixar, já pensei demais Agora é desse lado, esquece E aí E aí E aí